Fala aí galera, beleza? Vou fazer mais um vídeo comentado aqui pra vocês hoje, como vocês podem ver aí, PES 2017 aqui no canal novamente, como vocês estão vendo aí, né? Então vamos lá, estou fazendo esse teste aqui com essa nova imagem aqui no canal, né? Investi mais um pouco aqui no canal com uma webcam melhor, né? Então agora dá pra fazer vídeos com facecam bem, mas bem melhores, com melhor qualidade, se vocês curtiram esse ângulo aqui, deixe seu like aí embaixo, comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa nova webcam, da qualidade dela e também do ângulo que ela está, beleza? Se vocês preferirem meio de lado, como era antigamente eu coloco, mas assim eu acho que ficou bem mais bacana, né? E é isso aí, então vamos lá pro vídeo, mais um episódio aqui da nossa série do MyClub, beleza? Então vamos lá, como eu falei pra vocês no próximo episódio, no caso esse aqui, a gente já viria na 11ª divisão, a gente está na 11ª divisão, eu joguei uma partida com o time reserva pra poder fazer a gravação aqui com o time titular E nós perdemos, né? Vou mostrar pra vocês, olha lá, eu perdi pro cara que estava com a logo do São Paulo, perdemos de 2x1, vou até mostrar pra vocês aqui, ó, pra vocês não falarem que é mentira Olha aí, ó, derrota 2x1, infelizmente, né? Lembrando que o time do cara tinha Neymar e tal, e a gente estava com o time reserva, né? É, outra coisa, calma aí que eu entrei no lugar errado aqui, beleza, calma aí Deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu abri alguns agentes especiais da Champions, né? E conseguimos aqui, Rames Rodrigues É, Canté Conseguimos Alex, Vidal, Reyes O Vorm É, mas quem? Ah, conseguimos esse aqui, ó Grande Álvaro Morata, cara, muito foda Esse ponta direito aqui também, que é o Lamela Muito bom também Julio César agora é o nosso goleiro reserva, já que a gente tirou o Vorm, que é de 79 de averão, né? Eu ainda estou decidindo qual que é melhor, mas eu acho que o Vorm é melhor do que o Julio César Temos esse lateral direito aqui de 79 também É, eu acho que eu vou até colocar ele, né, cara? Vai cair pra 79, por quê? Porque ele é novo, né, no time, mas ele é 79 de averão, né? É melhor do que esse de 70 e... É... Cadê? Esse aqui era o meia direita, né, no caso Que eu coloquei ele como lateral direita, né, que é o Alex Vidal do Barcelona Vocês podem ver ali, ó Então... Vamos lá, então Esse aqui é o nosso time, por enquanto, titular Falta um outro meio de ligação, né? Que eu ainda não tenho um Com um acima de 70 de averão Quer dizer, outro acima de 70 de averão, né? Infelizmente... Ah, não, temos aqui, ó Não tinha visto, não Pegamos o Herrera Herrera também agora vai ser... Ih, rapaz Ah, por isso que eu não coloquei o Herrera Porque precisamos de um técnico melhor, né? Agora eu entendi por que eu não tinha colocado o Herrera aqui É, precisamos de um técnico melhor, então Eu não sei se eu vou comprar um técnico nessa formação mesmo Ou em outra, mas provavelmente eu fique nessa formação mesmo Porque eu já tô me acostumando com ela E é isso aí, vamos pro jogo Vamos pros melhores momentos aí da partida, né? Os lances, os gols e tal E quando eu achar aqui o adversário, eu volto aí, beleza? Vamos lá Beleza, finalmente achou Nossa, demorou pra caramba pra achar Achou um adversário mais ou menos no mesmo nível Nos últimos 5 jogos dele, 3 vitórias, 2 derrotas Beleza, o uniforme aqui Vamos colocar o uniforme padrão mesmo do Nankatsu E deixar o uniforme padrão aí O primeiro uniforme do River Plate Vamos lá então pro jogo Não sei qual o estádio que ele escolheu Neymar Partiu Neymar Enfiada de bola Ótimo, enfiada de bola Olha a chance do cruzamento Ibrahimovic Ah, tá de brincadeira comigo, cara Impedido, mano Não acredito nisso Ibra Ainda é ele Passou o Ibra Olha a chance Passou Neymar Que bola No rebote Puta que pariu, mano Não acredito Olha que lançamento ele fez Lacazé Opa Não, não tocou pro meio não Cris de Ronaldo Não, não Abatida Gol Pô, cara Brincadeira Porra, brincadeira Boa, Neymar Ainda é ele Partiu no Neymar Olha a chance Ibra E o gol Do empate Boa Ah, merda Deu certo o passo do cara Vamos lá Ele vai fazer o cruzamento de novo Tira, tira 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 Ah, que isso, cara Brincadeira, mano Porra Ah, o volume é muito ruim, mano Não pegou a bola de novo Opa Ai, é vermelho, né, filho E a porrada com merda Ah, acabou Nossa, muita sacanagem, cara Muita sacanagem Mas beleza, né Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui desse vídeo Infelizmente não ganhamos Mas Com a ajuda de vocês A gente vai chegar lá, né Beleza É isso aí Quem quiser Baixar aí o uniforme E a logo do Nankats Pra usar aí no PS De vocês, né Lembrando que é só Exclusivamente pra PS4 Esse uniforme, né E a logo não Mas os uniformes São exclusivos de PS4 Quem quiser jogar aí No MyClub com o Nankats É só substituir a logo E os uniformes Por qualquer time Fake, né No seu PR2017 E usar no MyClub Beleza O link vai estar aqui Na descrição Lembrando também Raul Games Quem quiser comprar o PS, FIFA E qualquer outro jogo De PS4 Em mídia digital Muito barato De confiança Contato aqui na descrição E é isso aí, galera Conto com o apoio de vocês Deixe seu like Comenta aí embaixo Me sigam nas redes sociais Que tá aqui na descrição também É isso aí, galera Valeu Falou E fui E aí E aí E aí E aí